Isso aqui é meu piseirão do forró Piseirão do forró Ei! Vai mexer, papai! Ela está aí fora, bora chegar, bora dançar Ei! Isso aqui é meu piseirão do forró Pra essa galera do canal do Maia O melhor da região Ei! E hoje tem farra na praia Tem farra na praia Tem paredão, fogão e mulher Gostam os animais Hoje tem farra na praia Tem farra na praia Tem paredão, fogão e mulher Gostam os animais Vem, que é bom demais Quem não gosta, quem não vê Vem gostar na praia O dia todo tem mulher Tem paredão, fogão e mulher Gostam os animais De biquíni, sutiã Empinando o labertão E hoje tem farra na praia Tem farra na praia Tem paredão, fogão e mulher Gostam os animais Hoje tem farra na praia Tem farra na praia Tem paredão, fogão e mulher Gostam os animais E hoje tem farra na praia Tem paredão, fogão e mulher Gostam os animais Hoje tem farra na praia Tem paredão, fogão e mulher Gostam os animais Vem, que é bom demais Quem não gosta, quem não vê Vem gostar na praia O dia todo tem mulher Tem paredão, fogão e mulher E hoje tem paredão, fogão e mulher Gostam os animais E hoje tem paredão, fogão e mulher Gostam os animais E hoje tem farra na praia Tem barra na praia, tem paletão, tá caminhando, né, gosta os animais Chega pra cá, vem aguçar, meu porro, são suíques, vão pra balançar Vem para, então, novinha, quando você é, vai até o chão, até meu corpo espremer, só de tesão Ô, novinha, brevado, suíques, pepina, raleta, para dançar A batida, boada, borrota, chega no odião e rebola Ô, novinha, brevado, suíques, pepina, raleta, para dançar A batida, boada, borrota, chega no odião E mexe, mexe pra mim, gosta de Itap E mexe, mexe pra mim, eu tô bacia, bacia E mexe, mexe pra mim, gosta de Itap E mexe, mexe Bora, meu carlinho Isso, aqui é a prisão Vamos ver o canal do Maia, bora, compartilha o Maia Avanço da União Chega pra cá, vem a dançar Eu morro, são suíques, vão pra balançar Vem para, então, novinha, quando você é, vai até o chão, até meu corpo espremer, só de tesão Ô, novinha, brevado, suíques, pepina, raleta, para dançar A batida, boada, borrota, cheira no odião Vem para, então, novinha, brevado, suíques, pepina, raleta, para dançar A batida, boada, borrota, rola, só continua E mexe, mexe pra mim, gosta de Itap E mexe, mexe pra mim, eu tô bacia, bacia E mexe, mexe pra mim, gosta de Itap E mexe, 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 mexe E mexe, mexe, mexe pra mim, gosta de Itap E mexe, 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 mexe Se tu quer ver o dinoteio, chama o papapu vizeiro Chama o papapu vizeiro, chama o papapu vizeiro Chama o papapu vizeiro, sempre toma um vinho de gelo Chama o papapu vizeiro, chama o papapu vizeiro Chama o papapu vizeiro O vizeiro é todo, quente e arrochado Todo mundo dança, ninguém fica parado Muita bebedeira, muita condição A galera dança, o som do meu piseiro Se tu quer ver o dinoteio Chama o papapu vizeiro, chama o papapu vizeiro Chama o papapu vizeiro, sempre toma um vinho de gelo Chama o papapu vizeiro, chama o papapu vizeiro Chama o papapu vizeiro, chama o papapu vizeiro Chama o papapu vizeiro, sempre toma um vinho de gelo Chama o papapu vizeiro, chama o papapu vizeiro Chama o papapu vizeiro O vizeiro é bom, quente e arrochado Todo mundo dança, ninguém fica parado Muita bebedeira, muita condição A galera dança, o som do meu piseiro Se tu quer ver o dinoteio Chama o papapu vizeiro, chama o papapu vizeiro 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 Tem que fazer o bom, fazer o bom Tem que fazer o bom pra você Tem que fazer o bom, fazer o bom Tem que fazer o bom pra você Tem que fazer o bom, tem que fazer Tem que fazer o bom pra você Tem que fazer o bom, fazer o bom Tem que fazer o bom pra você É limpe do abondinho Tem que fazer o bom pra valer Vem pra minha festinha Só vai dar e eu e você É limpe do abondinho Tem que fazer o bom pra valer Vem pra minha festinha Só vai dar e eu e você Tem que fazer o bom, fazer o bom Tem que fazer o bom pra você Tem que fazer o bom, fazer o bom Tem que fazer o bom pra você Tem fiseiro bom, tem fiseiro, tem fiseiro bom pra você Tem fiseiro bom, fiseiro bom, tem fiseiro bom pra você Valeu do canal do Maia, o melhor da região Damos junto papai, meu parceiro Maia Isso aqui é meu fiseiro do Carro Papai Pra mexer que aqui tá bom demais Tem fiseiro bom, tem fiseiro bom, tem fiseiro bom pra você Tem fiseiro bom, tem fiseiro bom, tem fiseiro bom pra você É limpe no ar bonzinho, limpe no pra valer Vem pra minha festinha, só vai dar e eu e você É limpe no ar bonzinho, limpe no pra valer Vem pra minha festinha, só vai dar e eu e você Tem fizero bom, tem fizero bom, tem fizero bom pra você Tem fizer o bom pra você Ei! Fala da Saga Fizeirão Abunda com fã que é uma socada de cordão Canal do Maia O melhor da região, papai Tamo junto em misturar Eita, negócio bom Galera que tá aí, fala Bora chegar, bora dançar, menino O negócio tá só começando Abraçar a galera do Sky Banda A galera tá aqui com a gente O nome é Scarlett Chama sucesso pra galera Mais um sucesso Balança no chamego, vem Balança no chamego, vai É bola, vem com o sol e vem Vem pra cá você também Balança no chamego, vai Balança no chamego, vem É bola, vem com o sol e vai Vem pra cá você também E comece a dançar E bola, rebola É a dança que chamei e a galera vai virar E comece a dançar E bola, rebola É o pijão que tá tocando E vai, 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 vai Balança no chamego, vem Vem, 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 vem Balança no chamego, vai Vai, 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 vai Balança no chamego, vem Vem, 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 vem Olha meu Carlinho Isso é ligeirão Balança no chamego, vem Balança no chamego, vai É bola, vem com o sol e vem Vem pra cá você também Balança no chamego, vem Balança no chamego, vai É bola, vem com o sol e vem Vem pra cá você também E comece a dançar E bola, rebola É a dança que chamego, vem E a galera vai dançar E comece a dançar E bola, rebola É o pijão que tá tocando E vai, 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 vai Balança no chamego, vem Vem, 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 vem Balança no chamego, vai Vai, 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 vai Balança no chamego, vem Vem, vem, vem E vai, 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 vai Balança no chamego, vem Vem, 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 vem Balança no chamego, vai Vai, 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 vai Vai passar no chamego, vem, 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 vem Isso é miserão, olha meu Carlinho Isso é miserão Isso aqui é mano com a pata, vai jogando de gola Isso é miserão Eu vou botar é pra moer, eu vou botar Eu vou botar pra remexer, então vem a dançar Eu vou botar é pra moer, eu vou botar Eu vou botar pra remexer, então vem a dançar Eu falo e eu puxo o pole, vai até o São Raiá Isso aqui é piseirão e não tem hora pra acabar As meninas tão dançando, a facude no geral Todo mundo tá nação, é fanta o seu astral Eu vou botar pra arremexer, então vem a danção Eu vou botar pra arremexer Isso aqui é piseirão e não tem hora, rapaz Ei, vou na canal do Bahia, me vacina com nós aqui, meu Deus Chama Eu vou botar pra arremexer, então vem a danção Eu vou botar pra arremexer, então vem a danção A luz do chupói, vai até o São Raiá Isso aqui é piseirão e não tem hora pra acabar As meninas tão dançando, a facude no geral Todo mundo tá nação, é fanta o seu astral Eu vou botar pra arremexer, então vem a danção Eu vou botar pra arremexer, eu vou botar pra arremexer Eu vou botar pra arremexer, então vem a danção Eu vou botar pra arremexer, eu vou botar pra arremexer Eu vou botar pra arremexer, eu vou botar arremexer Eu vou botar arremexer, eu vou botar arremexer E as altas Aqui na base, meu parceiro É piscinão O alemão, o alemão Seu povo Segundo eu enrolo na terça, namoro na guarda Começa a pensar que eu vou terminar Molela Aqui tem o acordo, faz de tudo Porque hoje tudo tá no me achar Eu tô com tudo pra sexta e sexto Eu chamo a galera, a gente gosta de lutar O vale tão ligado, eu estou Com teu contato, o santo vai rolar Já maluco e seu Hoje é dia de ficar bem Vira o link inteiro Do cura com doideira, amanhã a gente aguarda Hoje é dia de ficar bem No celular Acabou que é uma comida Hoje é dia de ficar bem Vira o link inteiro Do cura com doideira, amanhã a gente aguarda Hoje é dia de ficar bem Você não me esqueça Saiu dormi fiel Agora que eu não vou mais dar com a gente Bora me bater um leão nos cortes Aquele abraço, papai, tamo junto Bora, minha turma, vamos lá Digo ninguém, bora, maço Segundo eu enrolo, desço na porta, na guarda Começa a pensar que eu vou terminar Com ela Com ela Aqui tô com o meu de tudo, faz de tudo Pra ela não me achar Eu tô com o meu de tudo, faz de tudo Pra ela não me achar Eu tô com o meu de tudo, pra sexta e sexto Eu chamo a galera, a gente gosta de lutar Com o meu de tudo, faz de tudo 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 Hoje é dia de ficar bem Vira o link inteiro No cura com o doideira Mãe agitada Hoje é dia de ficar bem No celular esqueço Saiu dormi fiel Isso! Aqui é meu piselo no forró! Ei! Bora que nada, vai! Eu vacilo mais, tamo chutão! Bora, meu menino, bora, meu menino! Deixa que nóis, deixa que nóis! Vai! Oache! Oache! Você vai pro vale, Lebrou! Cada dia Vem vestonzinho Vem sapatinha Vem balandrinha, ô tarantinha Vem gostosinha, vem sapatinha Vem novinha, conheço, tu, novinha, conheço, tu Te levo pra cá, eu te levo pro sul Vem novinha, conheço, tu, novinha, conheço, tu Te levo pra cá, eu te levo pro tu, 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 tu Vem balandrinha, ô tarantinha Vem gostosinha, ô tarantinha Vem balandrinha, ô tarantinha Vem gostosinha, ô tarantinha Só que a piseira, bora, meu caro Se a piseira É chora, vai Você vai pro banho e levou, ô 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 Tá na dinha Vem gostosinha Vem malandrinha Vem sapatinha Oh, taradinha, bem gostosinha, bem sapatinha E novinha conheço tu, novinha conheço tu Te levo pra cá, te levo pro sul Oh, novinha conheço tu, novinha conheço tu Te levo pra cá, te levo pro sul Oh, malandinha, bem gostosinha Oh, taradinha, bem sapatinha Oh, malandinha, bem gostosinha, bem sapatinha Olha meu carlinho, vai, isso é frisão Olha meu carlinho, vai, isso é frisão Olha meu carlinho, vai, isso é frisão Eita coisa boa menino, ensinando o forró